Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo eu quero falar sobre roncos abdominais, barulhos na barriga, ou o termo tecnicamente correto chama-se borborigmos. O que são? Se tem alguma relevância clínica, alguma importância e o que fazer para melhorar destes sintomas. Você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, eu convido você a inscrever-se no canal. Embaixo está escrito inscrever-se, é totalmente gratuito, você clica em inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar nesse sininho você será avisado que nós estamos com publicações inéditas para você assistir em primeira mão. Se você puder se fazer agora, para não esquecer, dá um like, curta esse nosso vídeo que por nossa pontuação aqui no YouTube é importante. E o que eu convido a todos é para compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, aí do lado tem de você clicar onde diz compartilhar ou embaixo. Em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, para nós podemos alcançar o maior número de pessoas nesse Brasil, nesse mundo, com informações, com comprovação científica, totalmente gratuito, para nós podemos beneficiar muitas pessoas que muitas vezes não têm condições de chegar em um especialista, ok? Vamos lá. Vamos falar então sobre aqueles barulhos abdominais, aqueles movimentos que muitas pessoas dizem, ah, parece que eu estou com fome, né? Tem pessoas que parecem que tem um chacoalhar de água dentro da barriga, outros parecem que tem como se fosse um borbulhar. Eu até cito para os pacientes, eu digo assim, é como se você pegasse um copinho com água e colocasse um canudinho e assoprasse aquele borbulho que dá. E todos dizem, é isso mesmo, é como se eu estivesse com fome, que às vezes a barriga ronca e a gente tem uma mania de dizer, eu estou com fome, né? É sobre isso que eu quero falar. Olha só, mais de 95% das pessoas que têm os borborigmos, esses roncos abdominais, esses barulhos na barriga, são totalmente benignos. Não tem relevância clínica para eu pensar ou sugerir algum tipo de doença ou patologia. Porém, eu abro um adentro para aquelas pessoas que só têm o barulho abdominal, o borborigmos. Logo mais nós vamos citar ele associado com algum outro tipo de sintoma que aí nós temos que abrir o olho. Na verdade, ele é mais constrangedor do que patológico, ok? Tem pessoas que têm esses roncos abdominais de forma muito intensa. Às vezes estão numa reunião e dá esse barulho alto na barriga, a pessoa fica constrangida. Às vezes está num supermercado, às vezes está numa escola, está na faculdade, está num trabalho, está num aniversário e às vezes tem esses barulhos tão intensos que constrangem. Essa semana mesmo eu tive uma jovem de 32 anos que diz que está reclusa no seu lar por causa dos intensos borborigmos que ela tem. Que ela diz que ela tem até vergonha de ficar perto do namorado por causa de barulhos tão intensos. E realmente ela estava na consulta e começou aquela movimentação tão grande no abdome dela que eu disse para ela, pode ficar tranquilo. Onde você tem que mostrar esse movimento é comigo, com o especialista. Eu estou só te exemplificando para você entender que tem pessoas que sofrem muito com isso. Mas a imensa maioria é algo totalmente benigno. Da onde vêm esses barulhos? Da onde vêm esses roncos? Vêm do nosso trato digestivo. E os órgãos principais para originar esses movimentos é o estômago, o intestino delgado que vem após o estômago e o intestino grosso que é o cólon, que é a parte final do trato digestivo que desemboca no reto e no ânus. Não esqueça que esses órgãos têm uma musculatura chamada musculatura lisa. O que quer dizer musculatura lisa? Tem a musculatura lisa que nós não comandamos, elas são autônomas, independente da nossa vontade que elas trabalham e tem a musculatura estriada, que é aquela que depende da nossa vontade. Por exemplo, o músculo do braço para a gente contrair é uma musculatura estriada. Mas desse trato digestivo é uma musculatura lisa. E essa musculatura lisa é a responsável pelos peristaltismos, que são os movimentos digestivos que fazem com que o alimento saia do estômago, passe para o intestino delgado, depois vai para o cólon formal, bolo fecal, até ser eliminado. Esses movimentos de contração e de relaxamento, contração e relaxamento, nós chamamos de peristaltismo, ok? E o movimento peristáltico, quando faz uma movimentação tão grande de ar, que é o gás, acaba dando esses borborigmas, esses roncos abdominais. Por que que pegou a fama de que quando dá um ronco na barriga a gente diz, olha eu estou com fome? Sabe por que isso aí? Porque na verdade é assim, quando o gás se movimenta dentro do trato digestivo, estômago, intestino delgado, intestino grosso e não tem comida, o barulho é mais alto. Quando tem alimento, abafa o barulho. E muitas vezes esse movimento de gás é um aviso que é dado para o sistema nervoso central, para o cérebro, que o trato digestivo está solicitando sim alimento. Não quer dizer que todas as vezes que você ter barulho, você vai estar com fome, não é isso. Mas algumas vezes sim pode acontecer. E até esse movimento mais intenso de gases é como se fosse o trato digestivo dizendo, eu estou esvaziando gás para poder entrar comida. Então você entendeu que quando tem comida no trato digestivo, não quer dizer que não vai ter barulho, não vai ter ronco, mas geralmente abafa esse movimento. Então esse movimento de gás, de ar, que a gente diz, olha, está com gás retido. É verdade? É verdade. Tem muitas pessoas que têm muitos gases retidos. E muitas vezes acontece, é dar esses movimentos que muitas vezes são bem audíveis, ok? Só que tem um detalhe. Doutor Fernando Lemos não tem relação com algum tipo de comida. Esses movimentos, esses barulhos? Olha, realmente existe. Eu não estou dizendo que esses alimentos que eu vou citar agora, alguns apenas, eles são ruins. Obviamente tem uns que vocês, só por falar, vocês vão saber que não são alimentos saudáveis ou bebidas saudáveis que eu vou citar aqui. Mas para a pessoa que tem muito barulho, tem que cuidar desse tipo de alimento. Olha só. Brócolis, couve e repolho. que por si só são alimentos que têm fama de dar gases. E por isso eles podem aumentar os borborígnos, ok? Excesso de proteína de carne de ovo, açúcares em geral, né? Pipoca, amendoim, cerveja, refrigerante, lentilha, feijão. Tudo isso são coisas que aumentam a produção de gás por causa da fermentação que as bactérias que fazem parte da nossa microbiota, da nossa flora intestinal, atuam de forma tão intensa e acalma formando muitos gases. Então você que tem muitos borborígnos tem que cuidar desse tipo de alimento. Você que não tem problema, tudo bem. Com exceção de refrigerante, que não é saudável para ninguém. Com exceção de bebida de álcool, que o excesso não faz bem para ninguém. Mas você já tem que ficar atento. Porém, o que eu quero chamar atenção agora é pessoas que têm os borborígmos, que é aquele barulho intenso, os roncos abdominais, mas junto está associado com dor na barriga ou abdome muito estufado, distendido, ok? Aí é diferente da aquela pessoa que só tem barulhos abdominais, os roncos e não tem sintomatologia nenhuma, é só o barulho. Essa não, essa tem o borborígmo, tem a barriga estufada, tem dor abdominal, aí pode ser algo patológico. Aí você tem que procurar o seu coloproctologista, o seu gastroenterologista, o seu cirurgião digestivo para investigar. Quer que eu cite algumas patologias que podem estar relacionadas com esses barulhos intensos dos borborígmos, mais dor, distensão abdominal ou até às vezes alguma alteração do hábito intestinal para diarreia ou para constipação. Vamos lá. Teste de tolerância à lactose. Teste à intolerância à lactose. Muitas vezes tem relação. Teste à intolerância ao glúten. Nós temos aqui no nosso canal do Planeta do Intestino vídeos só sobre a intolerância à lactose e só sobre a intolerância ao glúten. Verminose, vermes. Tem um vídeo que eu falo aqui sobre giardíase. Eu sugiro todos vocês assistirem. E eu digo que nós temos que tratar mesmo sem exame de feces. Eu tenho um exemplo muito clássico de uma paciente muito antiga minha, que ela sempre diz que ela se conquistou com a consulta por causa desse detalhe. Um detalhe tão simples, mas ela conta para todo mundo. Ela tinha muitos barulhos abdominais e dores e desconforto abdominal e ela chegou na primeira consulta comigo e eu perguntei, faz quanto tempo que você não toma remédio para vermes? Há muito tempo, doutor Fernando. Eu dei um tratamento para ela e ela sempre conta que de lá para cá nunca mais teve aqueles desconfortos abdominais. Então pense em verminose. Tem que pensar em alguma úlcera gástrica. Tem que pensar em alguns casos em doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Tem que pensar em aderências cirúrgicas, aderências intestinais. Tem um vídeo que eu falo em relação a isso, ok? Claro que nesses casos tem que ser investigado com uma endoscopia, muitas vezes com uma videocolonoscopia, muitas vezes com uma tomografia abdominal, mas isso aí quem vai te indicar é o seu médico. Então se o teu barulho abdominal estiver associado com dor, com desconforto, vá no médico. Quais outras dicas que eu poderia, como especialista, dar para você que tem esses barulhos, esses roncos abdominais constrangedores? Quer umas dicas tão simples e que ajudam mais de 80% a melhorar? Vamos começar? Primeiro, beber os 600 a 640 ml de água em jejum. O nosso vídeo que passou de 4 milhões de visualizações que mudou a vida de muitas pessoas, assista Beber Água em Jejum, opinião do especialista, que eu ensino em relação à importância da água em jejum e isso é importante para a parte dos borborigmas, porque a água em jejum melhora o peristaltismo, melhora a parte digestiva, já prepara para alimentação ao longo do dia. Outro detalhe, não converse muito durante as refeições. Não tome líquido enquanto você está comendo. Essa sensação de que você está comendo e bebendo e parece uma sensação boa e muitos me dizem, doutor Fernando Lemos, eu estou bebendo para descer, ajudar na digestão. É só uma falsa sensação, porque a tua digestão é totalmente lentificada quando mistura sólidos com líquidos. Outro hábito, muito cuidado com chicletes, muito cuidado com bebidas que são gaseificadas. Eu sugiro você fazer caminhadas diárias de 30 minutos. Eu sugiro você mastigar 5 a 6 vezes antes de engolir. Eu sempre digo, já falei em vídeos por aqui no nosso canal, a digestão tem que começar na boca, com uma enzima da língua chamada pitialina. Só que a imensa maioria das pessoas só come e já engole. E isso aí acontece de dificultar muito a digestão e isso aí vai intensificar o peristaltismo e vai aumentar os barulhos abdominais e até desconfortos abdominais. Ok? E cuidar com os alimentos que eu já citei. Ok? É algo benigno, mas se tiver com sintomas os barulhos, você tem que procurar um especialista para você cuidar e para investigar melhor quais são a causa ou as causas desses movimentos. Ok? Se inscreva no canal, dê um like quem não deu ainda aí e compartilhe esse vídeo. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.